Meu tema é Perigivane e atividades sociais da pessoa idosa. A importância da Perigivane. Por que Perigivane? Meu nome é Nilcea Moreno Silva e estudei Perigivane na UNB, no meu curso, no meu mestrado, com uma colega. Costumeiramente, a Perigivane é estudada para atores, para crianças, adolescentes, pessoas adultas. Pouco se tem de estudos a respeito de Perigivane e a pessoa idosa. Mas por que? Qual o objetivo desse meu trabalho? É compreender o processo de vivência, da experiência de vida do idoso, para sua transformação de vida. Como, por exemplo, quando a gente começou o curso, várias pessoas falavam que estavam deprimidas, que estavam fazendo o curso, que era para fazer algo para si. Então, por que? A pessoa, a experiência de vida da pessoa, era uma experiência de trabalho. E hoje a pessoa fica muito em casa, a pessoa idosa. Então, a Perigivane é isso. Hoje, agora, no final do curso, o que a gente vê? Vários sorrisos, várias atividades sociais. A Unicep proporcionou essa Perigivane para a vida de cada um. Então, eu trago esse tema novo de Perigivane, que é a questão da experiência de vida da pessoa. Porque é importante que as pessoas... A contextualização da perspectiva histórico-cultural, que Vigotsky fala muito, a questão da interação social. E todos nós sabemos o tanto que é importante a interação social para o idoso. E a Perigivane é compreender esse processo de aprender a ser, aprender a conviver com a sua experiência de vida, a sua mudança para poder trazer junto. Então, a Perigivane, ela sempre remete a algo que impacta o sujeito. É o que transforma, que o modifica e, portanto, modifica a sua relação com dada realidade. Essa é a minha temática. E aqui a gente vê, percebe o tanto que mudou a vida das pessoas. Hoje nós vemos o final de tudo com sorrisos, alegrias e várias amizades. Muito obrigada por estar entregando o meu trabalho. Nilceia Moreno Silva, do Polo Canangolante.